Simpatia para deixar qualquer pessoa doce, manso, obediente, só tendo olhos, pensamentos para você. Qualquer pessoa pessoal, não importa se é um amor, se é um amigo, se é um parente, aquela pessoa que está irritado com você, o que te irrita, é inconveniente, uma pessoa grosseira e você quer essa pessoa docinha, quer essa pessoa comendo na palma da tua mão. Faz essa simpatia, dá super, super certo, tá? Você vai fazer com que essa pessoa te procure rapidamente, não importa se está com outra, você que vai fazer para amor, se está com outra, não importa se essa pessoa está distante, não importa se ela brigou com você, pode ser para um amigo, não quer falar com você, está irritado e você quer que essa pessoa te procure e te peça perdão, fique tranquilo, manso com você, faça, tá? Escreva em um papel o nome da pessoa, pode ser de caneta vermelha, caneta azul ou a lápis, tá, meus amores? Vai precisar de um copo, dentro desse copo você vai colocar três colheres de açúcar, pode ser um potinho também, tá, meus amores? Vai escrever apenas uma vez o nome do fulano ou da fulana, dizendo, fulano de tal, eu deixo você manso, obediente, apaixonado, se você for fazer por amor, só tendo olhos, pensamentos, desejos para mim. Se está fazendo para um amigo, para um conhecido, fulano de tal, você vai ficar mansinho, vai me pedir desculpa, vai me procurar, vai querer só estar comigo, vai sentir meu cheiro, a minha presença, vai ficar obediente comendo na palma da minha mão. Gente, faça os pedidos que você quiser, tá? Essa simpatia é para qualquer pessoa, ele, ela, não importa, vai colocar dentro do copo com três colheres de açúcar, tá? Detalhe, se você quer esquentar a cabeça dessa pessoa, esquente essa água primeiro, deixe bem morna, tá? Coloque o açúcar e depois você coloca o nome, assim como eu estou colocando, tá? Aqui, ó, com o nome para cima, pessoal, como está aqui. Agora, se você já colocou na água, você pode fazer qualquer dia, qualquer hora e qualquer lua, tá? Meus amores, já colocou na água, vai vir com um pedacinho de algodão, tá? Para cobrir essa pessoa com o manto da paz, tá? Manto da paz, vai cobrir essa pessoa, tá? Para que essa pessoa sinta tranquilidade, ela fique em paz com você, ela fique mansa, ela fique tranquila, né? Ela te procure de uma forma muito mais doce, tá bom? Ela fique grudadinha em você, tá? Meus amores, pronto, tá feita a tua magia. O que você vai fazer? Vai colocar esse copo com água em um local que ninguém mexa, tá? Pode ser em uma plantinha, pode colocar no pé de uma plantinha. Você vai regar sua plantinha normalmente por três dias, tá? Pode ser em um armário? Pode, pode ser, só não bota em cima de geladeira, tá bom? Em um armário, em cima de um guarda-roupa. Se você quiser tampar, se for um potinho, você pode tampar também. E depois do terceiro dia, você vai cavar um buraquinho em uma planta e vai enterrar. Pode ser uma comigo, ninguém pode, espalho de São Jorge. A plantinha que você tem aí, só não coloca em roseira, tá? Meus amores, tá feita a tua magia. Te garanto que essa pessoa vai mudar completamente com você. Pode fazer qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, quantas vezes você quiser, tá? Beijo de luz, meus amores. Tchau, tchau.